Um trabalho realizado em conjunto entre Brasil e Paraguai contra o tráfico de drogas resultou na destruição de mais de 800 toneladas de maconha e a apreensão de armas. Trabalho que faz parte da 38ª fase da Operação Aliança entre os dois países. Somente este ano é a terceira operação realizada. A operação é desenvolvida junto à Polícia Federal Brasileira e Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai. Durante a operação foram destruídos mais de 266 hectares de plantação de maconha, 3 mil toneladas de produto pronto para uso e 650 quilos de sementes que consequentemente seriam plantadas. 68 acampamentos clandestinos dos traficantes também foram destruídos. A operação tem o apoio do Ministério Público, Força-Tarefa Conjunta e Força Aérea do Paraguai. A Polícia Federal Brasileira custeia as operações com observadores e aeronaves no monitoramento em áreas remotas, onde há plantação de maconha. O objetivo do trabalho conjunto é enfraquecer o narcotráfico. A 38ª Operação Nova Aliança, além do tráfico de drogas e armas, também combate crimes ambientais e proteção dos povos indígenas, que acabam tendo suas terras invadidas. A 39ª Operação Nova Aliança, além do tráfico de drogas e armas,